Galo, Galo O ataque não marcou nas duas últimas rodadas E você está nessa expectativa de fazer seu primeiro gol no Mineirão? Você está com fome de bola? Eu fico até com vontade de fazer gol no Mineirão Mas a gente tem que manter a tranquilidade Saber a hora certa Eu sei que se o momento certo eu vou estar ali para poder fazer o gol Então é esperar, esperar a oportunidade aparecer E claro, estar atento em todas as bolas que passam ali na frente da área para poder fazer o gol Então a hora que tiver a oportunidade, com certeza eu vou fazer o gol O Atlético Obina viveu alguns momentos com a estrelação É claro, natural, os jogadores novos chegando no início da temporada Mas parece que agora o time está mais acertado É bem por aí mesmo? O time vem jogando bem Vem fazendo boas partidas É claro que a última partida teve mais dificuldade É porque a equipe adversária também se defendeu muito E cabe a gente ir ao ataque para poder Querer fazer o gol, querer definir a partida Mas a gente teve tranquilidade A gente soube jogar bem A gente soube ter mais apostas de bola E na hora que a gente teve a oportunidade a gente fez um gol E conseguimos a vitória Então a gente não está se achando bem E com certeza o torcimento vai melhorar mais Mas agora a situação é diferente, né? Porque o democrata lutava para a liberança E a caldinha se luta para não cair É diferente, mas é perigoso da mesma maneira Já tive a oportunidade de enfrentar time Próximo a cair E acabar dificultando o jogo Até mesmo acabar perdendo o jogo Então a gente tem que ter consciência Que é uma equipe que está lutando para não cair Também tem objetivo Que é não cair E vai querer vencer E a gente tem que estar bem atento com isso Para podermos ser compreendidos O time melhorou mesmo, como você falou Mas na última partida foi um gol só E o time desperdiçou muitas chances de gol Por que você acha que desperdiçou quanto? É complicado, mas eu mesmo não lembro de ter uma chance Sim, claro, para fazer gol, né? A gente teve chance, sim, mas Mas o jogo estava meio difícil Estava meio complicado de entrar na joga adversária Então a gente, a chance que teve Foi até o Júnior, é o que eu falo A gente nunca vai conseguir fazer gol sempre, né? No jogo Então vai surgir um outro companheiro Que vai fazer gol, como foi o Júnior, o lateral E foi lá e fez o gol O importante é que a gente venceu Mas a hora que a gente tiver a oportunidade É procurar fazer os gols E quando a gente perde essa tampa E fazer o jogo ficar mais fácil O Adolfo já sabe que joga na próxima quarta-feira Em Santa Catarina contra o Chapeco Já deu tempo de estudar aqui no Júnior Sábio Olhar um pouquinho o que é esse time A gente tem que se concentrar agora nesse jogo, né? Pensar primeiro no jogo aqui do Mineiro E depois, claro, para estar no próximo jogo da Copa do Brasil É saber que é um time que vai ter mais qualidade A gente vai ter mais dificuldade no jogo E na hora que chegar a hora do jogo A gente tem que estar concentrado para poder fazer um grande jogo E aí, ô Vinha na porta, você não sabe quem marcou o primeiro gol na história das copas Eu não sei não, não sei não Não sei Mas colou direitinho, quem foi? Preguinho Quando? E qual o jogo? Ah, não lembro, agora eu não lembro Eu já sei que fez o gol para o preguinho Agora o jogo eu não lembro Você não estava lá para ver não, né? Não, não dava, né? Nossa Senhora, eu imagino qual foi a data disso aí, hein? Agora, e a sua Copa Inesquecível, Vieira? O que você viu, o que contaram Para você? Ah, eu acho que a de 94, né? Que marcou, marcou muito, né? Era um molequinho, mas Já gostava de futebol e já estava ligado, né? Então, acho que a de 94, assim O Mario Bebeto no ataque foi o que marcou muito Tem sonho de disputar uma Copa? Por mais remota que seja, tem essa vontade? Com certeza, a gente sempre tem, né? Sempre tenta Bom dia, tá na seleção Tá aqui, tá na Copa A gente tem que pensar sim, né? A gente tem que pensar alto Independente da idade ou não A gente tem que estar sempre pensando E um dia aqui, papai do céu iluminar A gente tem que estar lá para poder fazer bem Galô, galô